O que não pode acontecer é um profissional do volante ser tratado sem dignidade pessoal Tanto meu lado bom, a profissão perigo, trecheiro meu querido, conhece várias trigo No rádio um velho amigo, convido os parceiros, fulgarino aceso saindo arroz carreteiro Sente só o cheiro, na cuia chimarrão Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o André Então galera, trazendo mais um vídeo aqui pro canal E nesse vídeo aqui, galera, trazendo essa 113H aqui muito top, ó 6x2, né? 6x2 não, 6x4, né? Tá ali os cubizão dela ali, ó Eu dou valor, eu acho massa, hein? Então galera, essa 113H aqui tem vários opcionais aí, né? Tem também opcional aí, né? Chassi 6x2, 6x4, 6x2 elevável e até 4x2, hein? Tem opcional ali, chastreador, maxi clima Eu dou valor, eu acho massa, hein? Puxando essa granel, essa caçamba aqui, ela ficou muito show Então galera, a gente vai trazendo um trechinho aqui, ó Saindo aqui de Guarulhos Vindo até aqui, ó Tem voo das artes É isso mesmo, hein? Então galera, quem me encomendou essa escana aqui foi o Demitrios Acho que é esse mesmo, Demitrios Alexandre, o nome do cara Você tá doido, hein? Estracoma é famoso Ficou muito show, queria estar agradecendo aí por ter encomendado comigo aí, né? Interior dela aqui, ó Ele sempre dá uma diferenciada nos interiores, né? Colocou do RJTL aí, ó Da escana 124 A gente adaptou ele pra 113H frontal, né? Frontal não, de cuida Ficou muito show de bola, hein? Você tá doido, nem dá pra conhecer que é ele, hein? Então galera, só vamos, hein? Quem quiser tá fazendo encomendado comigo Vou ter entrado no primeiro link na descrição O mais rápido possível eu teria te respondendo, beleza? Então só vamos, amigão Saindo aqui na mãe Só não é uma ciota, né? Você não queria ver muito talento Aí eu tô falando, eu acho massa, amigão Então galera, saí dali, né? Acabou dando um voo no mato ali Que cancela fechouzinha do cavalinho Saiu tudo voando Mas eu já fui na oficina Eu já arrumei ali o cavalinho, né? Agora é só um motivo que eu tô dando pressão Só que a impressão aqui tá 116, né? Aí eu tô falando, acho, máximo, velho Ficou muito chato ela aí, originalzona, né? Ele não gosta muito de crônico Então ela tá sendo formada aí, né? Muito show de bola, velho Eu tô com bastante de 113, né? 113 FH Eu acho que é mais do valor, né? Trechinho aqui do mapa ficou muito louco Nossa, nem que nem a nova doutra, né? Negócio 116 Eu tô com bastante de 113, né? Eu tô com bastante de valor, eu acho massa, hein? Um negócio que ligação vai sem uns barulhos A samba aqui, ela é meio ruim Que tá fazendo as curvinhas, né? E ela puxa bastante Fazendo os eixos ser tudo fruntinho ali, né? E o peso fica tudo no mesmo lugar Se eu fazer uma curva bem fechada Aí já era, hein? O pessoal batendo na cara, viu? O pessoal batendo na cara, viu? Então não pode errar a faixa aqui, hein? E aí já era, hein? Volantão é de 113 aí, ó Deixa eu ver aqui quanta acelerada a gente tá, né? 25 Então, galera, quem quiser fazer uma encomenda aqui pro time, hein? Entra lá no primeiro link na descrição O mais rápido possível pra gente ir escondendo, beleza? Base aí, 100% escandalando, hein? Ou seja, não vai substituir nenhum grupo do seu jogo aí Você pode jogar foi de mais outro modo ativado aí, né? Tem gente que joga funzinho de modo de truque ativado aí, né? Não vai dar conflito aí, né? Depende também se o outro cara tiver fechado aí na mesma base, né? Mas mais provável que não, hein? Tá passando por outra faixa que a gente não pode ficar nessa punha, hein? Eu e eu que a gente já tá quase chegando 49 caindo, hein? Eita, nois Nois, derramam aqui, velho O GPS foi errado, pedido, hein? Eita, nois 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 Tchau, tchau. Vamos ver se a gente não erra aqui agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, já que estamos até aqui, não faz mal continuar, né? E vai se carregar ali para baixo ali, ó. A gente vai estar chegando na cidade aí. E vai se carregar ali, ó. E vai se carregar ali, ó. Tchau, tchau. Tchau. Chegamos aqui, né? Vai ficar pegando aqui a esquerda. Tchau. 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 Então galera, é isso aí, o vídeo de hoje foi esse aí, espero que tenham gostado, se gostou não inscreva-se no canal para mais vídeos E quem quiser tá fazendo a encomenda aí comigo, né, pra entrar no primeiro link na descrição, o mais rápido possível eu estaria respondendo, beleza? Deu imprudente ali por causa da cancela que fechou, né, aí deu os danos lá na carga, mas dá nada não, amigão Quem quiser tá fazendo a encomenda comigo aí, no primeiro link na descrição, e é nóis, até a próxima, falou, fui, tudo de bom